Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Pessoal, a gente tá dando um pulinho na loja aqui Pra ver como é que tá as coisas Hoje eu fui pra São Paulo, pessoal Veio um monte de calçados, galera Que amanhã tem a inauguração na loja da minha mulher E o Fernando não tá com cliente na loja, hein, pessoal? Acho que tá comprando jogger Ó, como vocês viram? Ó, vai com cliente O Fernando não detonou hoje na parte da manhã Vendeu até não querer mais Agora vamos ver de tarde como é que vai ser as coisas, né? Até vou explicar o caso dessa cliente aí também pra vocês Que é bem interessante, beleza? Vamos entrar lá na loja lá? Tá cliente saindo Tem mais cliente aí também, hein, galerinha? Pessoal, lembrando Não vou entrar ali agora pra não atrapalhar a venda Amanhã como vai ser a inauguração Eu vou filmar pra vocês como é que vai ser A inauguração, as vendas Como é que vai ser amanhã Vai ser da parte da loja de calçados Porra, mas vai ser na mesma loja que a sua? Sim, vai ser no mesmo lugar Como a gente tem um espaço a mais E aí, friseira? Quer alguma coisa, filho? Ô, Silvio, já vou aí já, filho Galerinha, já colo já, rapidão Galerinha, eu tava conversando com o Silvio aqui Ele faz locução, ele tava aqui na loja Que amanhã vai ser, que nem eu tava falando Amanhã vai ser na inauguração Então, olha lá, ele lá Veio, ofereceu o serviço dele aí O cara é bom Faz um trampinho bom, mano É legal, fazer um barulhinho na frente Chamar a atenção da galera Amanhã vai ter É uma mulher também, viu? Pra deixar a parte de pipoca Mas o que eu tava falando, galerinha A gente fez aqui nessa parte da loja mesmo Até mesmo pra usar a mesma parte da loja Que a gente tá colocando ali na parte de dentro Ô, Silvio, eu mando um toque pra você lá Fechou? Aí vocês veem doitinho se eles querem limpar Ou palhaços pra chamar de pessoa Não, fechou Eu vejo com ela, daqui a pouco ela tá por aí Eu falo com ela, já dou um toque pra você Você tem o WhatsApp ou eu ligo daí? Não, eu tenho que ligar Fechou, eu já ligo pra você então Eu estou sem lá Fechou Valeu, Silvio, obrigadão Ô, Fer, baixa a música rapidinho Galerinha Então, se der o Silvio, ele faz As locuções aqui pelo bairro Ó, dá uma olhada aqui, galera Chegou mercadoria aqui de calçado Chegou muita coisa, galera Muita coisa mesmo Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui Deixa as coisas aqui Deu certo, Ferzeira, tá calçado joga? Estouro Ela comprou ontem, daí queria aproveitar a promoção hoje, né? É, ontem ela levou três, na verdade, já Já levou mais duas hoje, daí Ela chegou hoje, eu falo Ah, eu tenho que levar mais três pra promoção Peraí, eu vou perguntar Ela levou quantas? Duas? Levou duas joggers Estouro demais, galera Mais duas joggers vendidas Olha lá, ó Mais duas joggers vendidas A moça tinha vindo ontem Normalmente é três peças Mas como ela comprou ontem Não tem problema não A gente fez preço de atacar também pra ela Olha, galera, ó Os calçados que maneiro, ó Olha lá Você viu o carro de som? Viu, eu paro aqui na frente, claro É, ó, galerinha Ouve o carro de som, ó Olha lá Olha lá, tá vindo Daí ele tá rodando agora, ó Dentro do box, casa de jeans Olha lá Ele tá rodando aí, galerinha Tá rodando Amanhã a gente vai detonar nas vendas aqui Olha lá, amanhã Daí, ó Os calçadinhos As vendinhas de hoje Vixi, Mariel O Fernando estourou aqui, ó Tô parecendo aquelas impressoras lá Que não para de imprimir o bagulho Galerinha, sei que amanhã a gente vai detonar nas vendas A gente tá utilizando A gente tá separando os sapatos aqui A gente tá utilizando o espaço que tem Que era um box Isso aqui era uma cozinha Não tinha nada a ver Porque aqui antigamente era parcelaria A gente não tava usando Tava usando só como escritório Daí, ó Ficou super top Minha mulher fez tudo lá dentro E bora detonar agora, galerinha Bora vender Porque daí é duas lojas em lugar só Com um aluguel só, galera Por isso que eu falo Sempre tenta É... Usar aquilo que você tem Às vezes você fala Não, vou ter que alugar outra loja Não, mano Usa o que você tem, cara Coloca uma loja dentro da outra, véi Inventa as coisas que dá certo Você entendeu Só tem que inventar E tentar mudar um pouquinho Beleza? Galerinha, vamos que vamos Que ainda tem trampo pra fazer Só queria mostrar um pouco pra vocês aqui De como que tá ficando Ó, comenta aí o que você tá achando Zaya Calçados Comenta aí, segue a gente lá também No Instagram da Zaya Que vai ter muita novidade aí Vai ter pra gente atacado também Tamo junto Tchau